Eu sei que você ignorou este homem e você tá aí se perguntando o que que passa na cabeça de um homem quando a mulher ignora ele. O que que passa na cabeça de um homem quando a mulher não corre atrás? O que que o homem pensa quando a mulher para de procurá-lo? No vídeo de hoje você vai descobrir tudo isso. Eu sou Nelma Albuquerque, especialista em relacionamento e comportamento masculino. Eu ajudo a você a dominar a mente deste homem. Mas antes de mais nada eu quero agradecer a sua presença de estar aqui comigo hoje assistindo este meu vídeo. Muito obrigada, tá? Fico muito feliz de ter a tua presença. Pra você que tá chegando aqui agora, seja muito bem-vinda. Aproveita, se inscreva pra não perder nenhum vídeo. Isso é muito importante. pra ter o crescimento e o meu crescimento também. Então vamos descobrir como você vai agir diante dessa situação. Como o homem fica quando a mulher não procura ele. Como você também fica nesse momento tão difícil, né? Que eu sei que você também fica ali matutando as ideias. O que que tá passando na cabeça deste homem? O que que ele tá pensando? Enfim, é um de cá, outro de lá. E aí lascou tudo as ideias. Então assim, a primeira coisa que você tem que entender é que você foi responsável de toda essa situação. Porque o que que acontece é que você alimentava este homem. Você dava demais pra ele. Você dava muita atenção. Você dava muito carinho. Você corria atrás. Você era muito presente. E agora você cansou desse ritual. Você falou assim, nossa, só eu fazia por essa pessoa. E por alguma razão você se distanciou. Você quer ver até onde essa pessoa tem sentimento por você. Por isso o seu afastamento, por isso que você quer essa resposta. Por isso que você deseja saber o que que passa na cabeça de um homem quando você não procura por ele. Então assim, quando você para de dar tudo pra um homem, quando você para de dar toda a sua atenção. Ele tava acostumado, né? O egginho dele tava lá em cima, tava todo mimadinho, todo fofinho. Enfim, ele já não tem mais aquilo. Ele já começa a sentir falta. É a mesma coisa dele acordar na madrugada e ter a geladeira vazia. Ele pensa assim, eu preciso amanhã ir no supermercado. E o homem, a maioria dos homens, não gostam de ir ao supermercado. Então o que que acontece? Ele tem que se mexer. Ele tem que se movimentar pra ir encher a geladeira. É assim dentro da relação. É assim quando você acostuma a pessoa a ter tudo, a ter atenção, a você correr atrás, a você tentar ter uma resposta de bom dia, como é que você está, a ter aqueles encontros. Os encontros só eram, só acontecia quando você mandava aquela mensagem, né? Aí agora ele já não tem, porque já não tem você ali correndo atrás do alicrim, né? Aí o que que acontece? Ele vai ter que correr atrás de você, porque ele já não tem mais o esforço que você fazia. Ele precisa se esforçar. A geladeira tá vazia, né? Ele vai ter que ir no supermercado. Então ele vai ter que ir atrás de você. Indo atrás de você, ele vai ter que ter sabedoria pra entrar em contato com você. Ele vai ter que ter cautela, porque ele não vai falar o que que tá acontecendo. O homem, ele é muito esperto. Ao contrário do que a gente imagina, ele já tá vendo ali a situação bem, ó, bem de antes. E percebe o nosso distanciamento. Ele percebendo o nosso distanciamento, ele não vai entregar o jogo. Falando, olha, eu percebi que você tá distante. Quem fala que tá distante, que percebeu o distanciamento, somos nós. A gente que fala ali, olha, eu percebi seu distanciamento. E aí, com isso, a gente demonstra pra ele o quê? Que a gente gosta da outra pessoa. Ó, eu gosto de você, eu percebi que você tá distante, enfim. Mas eles não falam. Por quê? Se eles falarem, a gente vai saber que eles gostam da gente. Entendeu? Como é que eles são espertinhos? Mas eles vão comer pela beirada, vai enxergar, vai mandar uma mensagem, enfim. Vai rodear você. Ele vai se esforçar pra estar perto de você. Então, a segunda coisa é, ele começa a te valorizar. Você sabia que, para o homem, é muito mais valioso ele, aquela coisa que ele perdeu do que aquilo que ele não tem ainda? Então, ele vai te valorizar, ele vai dar mais valor pra você agora, porque você já não faz mais parte da vida dele. Ele vai ter medo, ele vai correr atrás, ele vai lutar, ele vai querer uma nova oportunidade. Mas, gente, olha só, tem algo muito importante pra te dizer aqui. Não, não se iluda achando, quando terminar esse vídeo aqui, fala assim, ganhei a minha noite, ganhei o meu dia, ganhei o meu dia. Porque este homem gosta de mim, este homem não sei o quê. Porque, assim, o que acontece é que você tem que prestar atenção em todos os sinais. Se realmente este homem gosta de você, se realmente ele é presente na sua vida, se realmente ele tem interesse por você, pra você não sair mais iludida do que você entrou dentro dessa relação. Porque, às vezes, a gente mesmo que cria aquela ilusão e acha que aquilo dali foi algo mesmo que aquilo dali tá acontecendo, sabe? Você cria uma paranoia. Cuidado pra você não achar que ele gosta e ele realmente não gostar de você, tá? Então, assim, ele vai te valorizar se ele tiver interesse por você, se ele gostar de você. Do contrário, ele não tá nem aí e ele não tá nem imaginando o porquê que você não procurou. Ele tá indo e voltando pela sua falta de comunicação, a sua existência, enfim, sabe? Então, cuidado, tá? Aí, ele vai te valorizar, ele vai atrás de você e ele vai começar a se esforçar pra te conquistar. Ele vai até voltar lá no início, como ele era galanteador, como ele era presente. Sabe os teus gostos, os teus pontos fracos, se você gosta de comer sushi, se você gosta de comer cachorro-quente, comer pizza. Enfim, eu falo de comida porque é o que eu gosto. É à toa que eu tô ficando fofinha. E aí, acontece isso, sabe? O homem, ele começa a conquistar novamente porque ele sabe que precisa novamente de um esforço pra ter você na vida dele. São essas situações que passam na mente dele. Se você perceber que ele começou a vir atrás de você, ele começou a ser mais presente, ele começou a te mandar mais mensagem, te convidar, ele começou a estar mais ali na tua vida, no dia a dia, é porque ele começou a notar o seu estranhamento, a sua frieza, a sua falta de comunicação. Ele percebeu. Mas, talvez, ele não vai falar pra você, mas por que você não me procurou, por que você não veio atrás de mim, eu senti sua falta. Ele não vai falar, a grande maioria das vezes, o homem não fala por questão do ego, por questão da masculinidade. Eu vou me rebaixar diante de uma mulher capaz, quem que ela pensa que ela é. Nenhuma mulher nunca me fez isso, mas o fato da mulher nunca ter feito isso, eles vão atrás, eles vão correndo atrás, eles vão procurar, eles vão se esforçar pra ter você cada vez mais na vida dele. São essas atitudes, são esses pensamentos, são isso, são essas coisas que passam dentro da mente de um homem. Eu tenho certeza que vocês gostaram deste meu vídeo pra você que tá chegando, que agora, seja bem-vinda, aproveita, se inscreva e faça parte da minha família. Grande beijo, gurias. Abulho e paz.